A meia louca parece um abuso regional Desde todo mundo, não para, não se for Fazer maldade é seu ideal Eba, venenosa Eba, venenosa 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 Eba, venenosa E é pior do que cobre a caixa verde Seu veneno é cruel, seu veneno é cruel Seu veneno é cruel, seu veneno é cruel Seu veneno é cruel, seu veneno é cruel Seu veneno é cruel, seu veneno é cruel